Olá, Armes, tudo bem? A Nubia Magazine, o K, nomeou o V como o homem mais bonito do mundo de 2024 no dia 25 de setembro de 2024. A publicação conduziu uma pesquisa global em 163 países. Como resultado, a sensação do BTS superou várias celebridades populares para conquistar o título. Anteriormente, em junho de 2024, o Giz Forge Geeks classificou os homens mais bonitos do mundo e o membro do BTS ficou em primeiro lugar. Ele eclipsou várias celebridades globais. Da mesma forma, em 2022, o The Busnes Standard relatou que o artista liderou a lista mundial. Notavelmente, o cantor, indicado ao Grammy, liderou a lista da revista Nubia como o homem mais bonito do mundo em 2020, 2021, 2023 e 2024. Em 2022, o cantor ficou em segundo lugar, enquanto Xiao Zhan ficou em primeiro lugar. Enquanto isso, ele foi o único integrante do BTS a se alistar nas Forças Especiais do Exército da República da Coreia do Sul, STT. Depois de terminar o seu treinamento militar básico de cinco semanas, o V se formou como um dos seis soldados de elite em 16 de janeiro de 2024. Ele foi destacado para a divisão SDT em 18 de janeiro. Recentemente, ele foi visto no show de IU junto com o J-Hope. O cantor tirou uma licença oficial para comparecer ao centésimo show de IU ao lado do seu colega de grupo J-Hope. Enquanto isso, J-Hope deve ser dispensado do exército em 17 de outubro de 2024, enquanto o V retornará em junho de 2025. Em 25 de setembro, a plataforma de análise de filmes Hotem homenageou o mais recente documentário do Jungkook e Steel sob o seu selo, Verificado. Essa designação é dada a qualquer filme com as maiores pontuações de audiência verificadas. Steel agora é verificado com 100% na escola do Hotem. A nova categoria, Verificado do Hotem, tem como objetivo ajudar os fãs a localizar filmes que são aclamados pela crítica e apreciados pelo público. A mais recente conquista de Steel do Jungkook encantou os seus fãs. Eles inundaram a internet com elogios ao seu filme, parabenizando o cantor de Seven. Tão orgulhoso, um deles chamou o documentário inspirador, enquanto o outro se referiu ao Jungkook como um artista único. Depois de assistir Steel, uma coisa ficou muito clara. Jungkook é um artista único e ele merece todas as conquistas e elogios dos fãs de música e da indústria musical. Ele é capaz de influenciar os outros ao seu redor naturalmente de uma forma positiva, a trabalhar mais duro como ele e permanecer, comentou o fã. Após o mais novo feito do filme, um usuário do X disse hot, enquanto outro fã comentou sobre o incrível talento, dedicação e humildade do Jungkook que são mostrados nele. O aguardado documentário de Steel do Jungkook foi lançado nos cinemas do mundo todo em 18 de setembro. O teaser poster inicial do filme foi lançado em 14 de agosto. No site oficial do documentário, a sinopse dizia, por meio de entrevistas exclusivas e inéditas e filmagens de bastidores, além de apresentações eletrizantes, este novo filme mostra a jornada de oito meses do Jungkook capturando sua dedicação e crescimento inabaláveis. Um dia após sua estreia, o filme do integrante do BTS alcançou a maior bilheteria de um evento cinematográfico para um solista de K-pop na Itália e na Coreia do Sul. Além disso, em resposta à grande demanda, dias extras foram organizados para cinemas de várias cidades, em vários países, com exibições diárias adicionais, já que o filme foi lançado inicialmente com exibições limitadas. No momento em que este vídeo é feito, o vocalista estava cumprindo seu mandato obrigatório no exército. O Jungkook se juntou ao exército em dezembro de 2023 e deve ser dispensado em algum momento por volta de junho de 2025. Em 25 de setembro de 2024, a Big Hit Music compartilhou um vídeo do documentário solo recém-lançado do Jungkook e Steel, revelando que o artista gravou Steel em um único dia, deixando os fãs em frenese. No vídeo de 33 segundos, o artista foi flagrado gravando a faixa no estúdio com personalidades proeminentes. Posteriormente, o vídeo se tornou viral nas redes sociais. O fandom não conseguiu conter a empolgação e elogiou o cantor. Um usuário do ex doitou que somente o Jungkook conseguiria fazer tal ato e gravar uma música em um dia. A coisa mais épica de todas, só o Jungkook consegue, falou o fã. Os ARMYs também se referiram ao Jungkook como um prodígio musical. Eles também ficaram orgulhosos quando o produtor Andrew o elogiou, dizendo que ele soava como Michael Jackson. O fandom continuou a elogiar o Jungkook por sua determinação em gravar uma faixa difícil como o standing em um dia. O tão aguardado documentário do Jungkook, intitulado Jungkook e Steel, chegará aos cinemas no dia 18 de setembro de 2024. De acordo com o comunicado de imprensa compartilhado pela Big Hit Music no Inverse, o documentário lançaria luz sobre o processo de criação do primeiro álbum solo do artista Golden. De acordo com o comunicado de imprensa no Inverse, o documentário se concentra em cenas dos bastidores da vida do cantor. O Jungkook preparou seu primeiro álbum solo Golden em cenas da animada e amada apresentação internacional em vários locais e filmagens inéditas dos bastidores dos pensamentos mais íntimos do Jungkook e tudo em seu primeiro documentário. Jungkook foi destaque recentemente no programa de variedades de viagens sul-coreano Ari Yusuri. E aí E aí E aí